Mais um dia de vida, né? De saúde. Ao governador, Aguínelo Queiroz. Ao vice, Estado Filipelli. Secretário de Governo, Paulo Cabello. Secretário de Cultura, Hamilton Pereira. Muito obrigado. Desculpe, está o Benício Tavares aí, já viu que você está em todos os eventos, né? Com certeza. O administrador da Ceilândia, o grande Ari Nelson. Muito obrigado. E obrigado à Associação dos Músicos e Artistas Populares do ADF. E aproveitando a comunidade aqui do PSU também. Obrigado pelo apoio aí, viu? Se bora aí.